Governo considera papel de sociedade civil importante no Hanessam parceiro estratégico. Coordenador apoio sociedade civil e a gabinete primeiro-ministro afirma continuo a sua confiança para a sociedade civil a seu apoio, Governo. A foi abertura para a formação plano estratégico para a ONG município dele. Coordenador apoio sociedade civil e a gabinete primeiro-ministro até tem papel sociedade civil importante e considera sociedade civil Hanessam parceiro-governo ato contribuiu ao processo de desenvolvimento nação no continuo desafio à sociedade civil ato prepara-a odisseia parceiro para a implementação plano de desenvolvimento estratégico no Betrança-Ona. Ato implementa o programa e a nação ainda vai bem parceiro a Pilar Estouro. Primeiro parceiro é público, parceiro é setor privado, no setor civil mas que se a sociedade civil é bem. O INSA implementa o papel de sociedade civil, o importante é que o INSA precisa ir a planos estratégicos no Bet-Dia, o programa do Bet-Dia, o que não é, mas não confiante o Eduardo do Sira, o INSA é um Estado de Sira, e o serviço muito com a sociedade civil. Filipe da Costa até tem, batida no Rua Rússia, na parte de cima na proposta, Rússia Organização Não-Governamental, liu atos Rússia, na beprecisa orçamento, milhões Rússia Lima, dólares americano, ato apoio a serne atividades, enquanto proposta orçamento, na begabinete e sociedade civil, propõe batida oin, a mutua dolar americano, milhões tolo, pontovalo, enquanto proposta orçamento, na begabinete e sociedade civil, propõe batida oin, a mutua dolar americano, milão tolo, pontovalo, coordenador, nehenkatak, proposta orçamento, nebel e reta, na aprovação, rode apoio a atividades, sociedade civil, sira-neen, Rony Silva, Zeronimo Mauno, ba, ertateli.